Assinale a frase abaixo que, ao contrário das demais, se mostra inteiramente coerente. Lembra que a gente falou? Olha, a questão 6 falou que são as marcas de textualidade. Quais são as marcas de textualidade? Aí, a questão 6 trabalhou a intertextualidade, a questão 7 trabalhou a coesão, e agora a questão 8 trabalhou a coerência para fechar, então, as marcas de textualidade. Show? Então, vamos lá. A gente tem aqui, então, o seguinte. Assinale a frase abaixo que, ao contrário das demais, se mostra inteiramente coerente. Todos estavam dispostos em fila única, lado a lado até a esquina da rua. Opa! Se a fila é única, não vai ter gente lado a lado. Concorda comigo? Beleza. Então, aqui há incoerência. Próximo. Empresta o teu dinheiro, mesmo que não o tenhas, pois isso salvará a tua alma. Como você vai emprestar se você não tem o dinheiro? Então, um anula o outro, concorda comigo? É incoerente. Vamos à frente. Uma mensagem oral, falada, oral, não vale o papel em que foi escrita. Não, mas a mensagem oral não foi escrita. Então, também nós temos aqui a incoerência. Ok? Um bom atirador acerta o alvo antes de ter disparado. Mas, como que ele acerta o alvo se ele não disparou? Beleza? Então, também nós observamos aqui a incoerência. Veja, a gente sempre fala que isso, essa incoerência, a gente chama de incoerência aparente. Não significa, neste caso aqui, que há um vício de linguagem. Mas, muitas vezes, ao colocar aqui, um bom atirador acerta o alvo antes de ter disparado. Neste caso, há um vício de linguagem, há erro na informação e tal? Não. Ele deixa uma incoerência aparente. Mas, na realidade, quando a gente fala que um atirador acerta o alvo antes mesmo de ter disparado, significa que ele fez todos os procedimentos e o resultado natural é ele acertar. Então, ele acerta o alvo mesmo antes de ter disparado. Então, a gente sempre diz que o emprego da incoerência, muitas vezes, é para chamar a atenção do leitor. Tá legal? É por isso que a gente chama de incoerência aparente. Porque, a partir do momento que você abre mais o contexto, você consegue entender o motivo dessa incoerência aparente. Ela foi intencional para chamar a atenção do leitor. Beleza. A gente sabe que o formulário simplificado do imposto de renda parece complicado. O formulário simplificado, muitas vezes, ele parece complicado. Mas não é para complicar. Ele é um formulário simples, simplificado. Mas ele parece ser complicado. Então, aqui não há uma incoerência, mesmo porque a gente vive isso, né, gente? A esses formulários aí, que muitas vezes são simplificados, mas que, para a gente, para o leigo, ele acaba ficando complicado, né? Parece ser complicado. E, por isso, a palavra parece deu coerência na informação, né? O formulário simplificado é complicado? Não é simplesmente isso. O formulário simplificado parece complicado aos olhos de outros. Beleza? Então, cabe. A alternativa é estar inteiramente coerente.